O que é que está acontecendo com um dos maiores sites de World of Warcraft do mundo? Por que cada vez mais jogadores estão revoltados com o All-Head? O que aconteceu com o site? Por que os jogadores estão recamando tanto? E por que eles estão pedindo uma solução drástica da Blizzard sobre o caso? A desreclamação começou alguns meses atrás, quando alguns jogadores começaram a perceber uma queda de desempenho do seu World of Warcraft. Eles começaram a analisar e perceberam que o problema não era no jogo. O problema vinha da internet, de uma página aberta dos seus navegadores, a página do All-Head. Eles começaram a perceber que o All-Head estava demandando muito do computador dos jogadores. Mas não era apenas da banda, da internet dos jogadores. Ele estava demandando muito do processador e da memória dos computadores. Quando eles começaram a analisar mais a fundo, eles descobriram qual era o problema. O problema estava acontecendo porque o All-Head estava loodeando, ele estava usando muitas propagandas no seu site. Ele estava usando tanta propaganda que estava começando a afetar a memória, o CPU e a internet dos jogadores. Porque o site tem uma política absurdamente agressiva de propagandas. Em que ele fica dando load, ele fica recarregando novas propagandas a cada um minuto, a cada dois minutos. Além de colocar muitas propagandas no site. Não há questão de o site ter muita propaganda e ficar cheio, que você não consegue entrar no que está acontecendo. É o site, ele ficar carregando cada vez mais propagandas. E quanto mais tempo você deixar o site aberto, pior vai ser o desempenho. E os problemas começaram a ficar mais graves quando os jogadores perceberam esse problema, falaram sobre o problema e pediram a posição do All-Head. E qual foi a resposta do All-Head? E é aí que começou a revolta. Em vez do All-Head reconhecer que tem um problema, não. Ele atacou a comunidade. Ele disse, não tem nenhum problema aqui. Se vocês não estão gostando, paguem pela conta premium que não tem propaganda. Isso deixou os jogadores emputecidos. Primeiro, porque qualquer um, é só entrar no site que você vai perceber que tem uma coisa errada. Que ele está usando muita propaganda, ele está carregando muita coisa. E se você deixar o site aberto durante certo tempo, quando você voltar, você vai ver que tem 100, 200, até mil pop-ups de propaganda. Ou que ele tentou carregar diversas propagandas. E não é apenas, ah, coloca um adblock, pronto, não vê o problema. Não é isso. Ele usa uma estratégia tão agressiva de propaganda, que ele tenta bypassar, ele usa técnicas mais modernas, que tentam bypassar o site block. E mesmo você usando qualquer programa para impedir a propaganda, ele consegue carregar algumas propagandas. E isso vem da estratégia de mercado do All-Head. É a maneira que eles têm de ganhar dinheiro. Só que aí os jogadores começaram a ficar revoltados. Mas peraí, All-Head. A gente só está passando para vocês que a gente não está satisfeito que está aqui um problema que está acontecendo. E vocês estão tratando a gente assim? Blizzard, estou em uma posição. Por quê? Porque o All-Head e a Blizzard, eles têm uma ligação muito profunda. A Blizzard linca diretamente o All-Head. Quando você entra no site oficial do World of Warcraft, tem algumas informações, mas várias vezes, quando você quer uma informação sobre uma arma, você quer uma informação sobre um personagem, o site do All-Head, ele fala, ele te linka diretamente para o All-Head. Então você clica no site do World of Warcraft e ele te manda para o All-Head diretamente. Às vezes, quando você fala com um GM, você está com um problema em uma quest, problema em um item, ele tenta te resolver, mas se você pede mais informações, ele vai te colocar um link do All-Head para você ir no All-Head e ir lá pegar as informações. A Blizzard linca, a Blizzard joga os jogadores com o All-Head. E com todos esses problemas, ela está jogando os jogadores em um ambiente que pode afetar os seus computadores, pode deixar os seus computadores mais lentos, pode travar os seus computadores. Tudo devido a essa política altamente agressiva de propaganda. E tudo se tornou, chegou a um nível alarmante pela arrogância dos administradores, pelos moderadores do All-Head. Nesse momento, está tendo uma revolta pela atitude dessas pessoas. Porque quando foram perguntados, olha, vocês estão vendo o problema? A gente está com um problema aqui, a gente gosta do All-Head, o All-Head é um ótimo site, mas a gente não está conseguindo jogar. Vocês podem fazer alguma coisa? Não tem problema. Aí os jogadores, eles foram, mas a gente está vendo o problema, está aqui, eu estou colocando meus logs. As pessoas do All-Head começaram a atacar a comunidade, começaram a literalmente xingar os jogadores pessoalmente. É engraçado que eles falam, não, estão fazendo uma campanha, estão perseguindo o All-Head. Mas deixa eu colocar aqui o nome das pessoas lá do fórum oficial que estão falando contra a gente para vocês darem downvote. É o contrário. As pessoas do All-Head estão fazendo, estão perseguindo quem está criticando o site. Colocando diretamente o nome das pessoas, pedindo para os seus fãs irem dar downvote. Pedindo para os seus fãs pedirem para a business fechar os tópicos falando sobre o problema do All-Head. Eles querem esconder debaixo do pano o que está acontecendo. Isso não é uma política profissional. Não é assim que se trata o consumidor. Até porque, vamos lembrar, qual é a grande qualidade do All-Head? Aqueles itens, aqueles databases que tem no All-Head são da própria Blizzard, são do jogo da Blizzard. Ela pega as informações do jogo e coloca no seu site. E as grandes informações que o jogador vai atrás do All-Head são os guias feitos pelos jogadores. Não pela equipe do All-Head. O All-Head é um ótimo site, eles fazem um bom trabalho nesse sentido, mas o grande conteúdo do site é feito pelos jogadores. São aqueles comentários, quando tem uma quest, quando tem um achievement. Quem faz uma descrição de como pegar a criativa, de como completar aquela quest, são os jogadores que vão lá e comentam. E é assim que eles tratam a comunidade, eles atacam a comunidade, eles atacam quem é contra, quem está apenas pedindo para eles resolverem o problema. É assim que se trata? É uma falta de profissionalismo absurda. O que a gente pode fazer? Ir para a concorrência. Se é isso que eles pensam na comunidade, se é assim que eles nos tratam, vão para a concorrência. E tem concorrência. O MMO Champion faz tudo o que o All-Head faz. Há muita gente que acha que o MMO Champion é só de notícia. Não. O MMO Champion tem um database igualzinho ao All-Head. O ODB. A grande diferença entre o ODB e o All-Head é que são os nós. São os comentários da comunidade. Não é o que a equipe faz. É o que nós jogadores escrevemos ali no All-Head. Basta pegar esses mesmos comentários e colocar no ODB, é a mesma coisa. Nós temos que nos valorizar, valorizar como pessoa, como as pessoas nos tratam, para ver se elas mudam. Porque tudo isso poderia ter sido solucionado de uma maneira bem simples. O All-Head fala, não, desculpa. Nós percebemos que temos um problema e estamos resolvendo o problema. Simples. Não. Eles seguiram por outro caminho. Atacar, xingar, perseguir a comunidade. Literalmente perceber. Será que não tem ninguém, um public relationship, algum que cuida da imagem do All-Head falando, para, para de postar essas bostas do Twitter. Para de atacar os jogadores. Vocês estão loucos? Não é assim que se trata o consumidor. Não é assim. Se você não tem capacidade de se controlar no Twitter, apague a sua conta do Twitter. Você, uma pessoa pública, mesmo que seja no seu Twitter pessoal, quando ela fala sobre o seu trabalho, ela afeta a imagem da sua empresa. Ser profissional não é chegar na hora pontual e sair na hora certa. E seu básico, ser profissional, é como você trata o seu consumidor, como você trata a sua empresa, como você trata os seus colegas de trabalho. Principalmente na crise. É muito fácil quando a pessoa te elogia, ah, obrigado, esse cara é lindo, ele me elogiou, ou o que era bom. Você tem que ter uma postura quando a pessoa te critica, quando fala alguma coisa mal de você. Aí que você vê se a pessoa é profissional. Ela recebe uma crítica. Para com isso tudo. O problema está ali. É só entrar que todo mundo vai ver. Ninguém está pedindo um boicote, ninguém está pedindo para fechar o Head. As pessoas só querem que solucione o problema que está afetando os jogadores. E que a Blizzard, como tem essa ligação com o Head, ela faça pressão. Olha, se a Blizzard linca diretamente o seu site, o seu jogo para o Head, o Head não pode ter sido política, não pode atrapalhar o computador dos jogadores. Não pode. Fala para o Head, olha, soluciona essa porcaria ou a gente vai parar de linkar vocês. Porque é óbvio que eles têm que solucionar esse problema. E esse caso chegou até a ser comentado já no fórum oficial brasileiro. Aqui os jogadores brasileiros também já perceberam esse problema. E eles não conseguem solucionar. Isso já tem 4, 5 meses. Só que só tomou essa proporção pela falta total de controle das pessoas que trabalham no Head, no Twitter, completamente agressivo. Você gosta do Codex? Sabia que nós criamos um sistema de assinatura em que a partir de apenas R$2,00, R$2,00 você assina, ajuda o Codex e ganha muitas recompensas jogando com a gente? É, agora você pode. Para participar é muito fácil. É só entrar no link. E agora, atendendo a pedidos, a gente criou um sistema de assinatura nacional que você paga em reais. Entra no link www.padrim.com.br barra Lorde 1S. Lá você vai ver vários planos. R$2,00, R$4,00, R$10,00. Todos os valores ajudam bastante. E ajudando, você ganha recompensas. Você pode ter esse nome nisso de todos os vídeos do Codex. Você pode ganhar um ranking especial na Guilda do Codex com vantagens para os jogadores. Vocês podem ter uma sala com o seu nome no TS do Codex. Ainda podem participar de uma live com a gente ou escolher um jogo para a gente jogar ao vivo qualquer jogo. Tudo isso, mais importante, vocês vão estar ajudando a gente a continuar a fazer vídeos, trazer novidades, informações, guias, tudo sobre World of Warcraft, World of Warcraft Legion e todos os jogos da Blizzard. Então, não perca tempo. Entra no link, escolhe no plano e ganhe as suas recompensas. Muito obrigado quem já ajuda. Muito obrigado quem vai ajudar. www.padrim.com.br barra Lorde Moet. O link está aqui na descrição. Mas vocês, vocês sentiram esses problemas? Vocês estão percebendo isso? Deixa o comentário aqui embaixo para saber a opinião de vocês sobre o assunto. Codex, muito obrigado por assistir.